Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje fazendo parte aqui do canal do meu querido amigo Jai Vrindavana, canal de histórias da Índia Antiga. E assim, quando o Sr. Jiva ensinou a Arjun a lançar e a retirar o Pachupata Astra, ele disse Você agora receberá também a arma de Índia, porque ele vai precisar de você nos plantas celestiais. E aí nesse momento começou uma chuva pela montanha, mas uma chuva de pedras preciosas, de pérolas e pedras muito preciosas. E os semideuses ficaram felizes e jogaram uma chuva de flores celestiais em Arjuna. E não apenas isso, o próprio Varuna, o próprio Kuvera e o próprio Indra e Yama apareceram e cada um deles começou a oferecer sua própria arma. Então dessa forma, Varuna, que é responsável por proteger toda a região oeste do universo, ele ofereceu o Varuna Astra à Arjuna. E Kuvera, que é o tesoureiro dos semideuses, responsável por proteger o norte do universo, entregou também sua arma. E Indra, responsável por proteger o leste, também entrega a sua própria arma a Arjuna. E da mesma forma, Yama, responsável pelo sul, entrega sua arma também. Então Arjuna, após esse episódio transcendental, ele agora possuía a arma de Shankara, Shiva, possuía a arma de Varuna, possuía a arma de Kuvera, Indra e Yama. Então Arjuna havia se tornado um Kshatra super poderoso, porque agora ele tinha todas essas armas divinas que ele poderia utilizar para derrotar aqueles grandes generais que Viasa havia alertado que estariam do lado de Duryodhana, tais como Bhishma, Dronara, Deya, Sala, Morshrava e tantos outros. Então dessa forma, Indra disse, olha, em breve eu vou mandar para você uma quadriga, porque eu preciso de você, Indra, louca. Eu quero que você me ajude a derrotar uns inimigos terríveis que têm uma benção de jamais poderem ser derrotados por semideuses. E você, sendo um mortal, um humano, embora você seja meu filho, você vai poder derrotá-los, especialmente agora que você detém todos esses astros. Então isso, também essa, embora Arjuna tenha conquistado por valor esses astros, havia um plano dos semideuses também, para que Arjuna pudesse possuir esses astros a fim de poder ajudar os semideuses em uma luta contra os demônios. Imagine, Arjuna é um humano, ele ajudaria os semideuses poderosíssimos, como Varuna, como Vera, Indra, Yaman e outros, em uma luta contra esses demônios terríveis que tinham a benção de não poderem ser derrotados por semideuses. E dessa forma, Arjuna, ele continuou na montanha, até que um dia chega a própria quadriga de Indra, que é puxada por cem cavalos, dirigida por Malati, quadrigalho de Indra. Ela vem dos presos celestiais e o próprio quadrigalho Malati avisa a Arjuna, Arjuna, seu pai Indra, convoca você para os planetas celestiais. Você será levado à própria cidade de Indra e você terá direito de ir até o trono de Indra. E Arjuna, então, ele se despede na montanha, tão querida por ele. Ele se purifica, tocando em água, fazendo orações e, apreciando aquela brisa gelada da montanha, ele sobe na quadriga de Indra e rumo aos planetas celestiais. Lá ele é recebido calorosamente por seu pai, lá em Amaravate, a cidade de Indra, no centro dos planetas celestiais. Ele é recebido por Indra e não apenas isso. Indra faz com que ele sente de vida o trono com ele mesmo.